Eu acredito, tá bom? Eu quero ir a Ezaú aí, como eu te falei, desculpe, eu tô tentando lembrar teu QR e não tá vivendo a memória. Me desculpe, viu? Tem a SEM que tá aí no quarto, tá indo até lá, ela tá fazendo aí uma arranjinha, ó. E tão aí dando uma refresca cristal. Ela tá certa, ela merece, viu? Ela merece aí o descanso, aproveitar, que eu espero que vocês aproveitem bem. E eu também descanso um pouquinho, né? Que eu nem ganho de ferro, né? E quer ser de quatro equipamentos, que é o FT897 aí, Delta, que é um pequenininho com esse, aquele velazinho, tá? E rendendo muito bem, viu? Muito bem mesmo, a antena tá funcionando aí muito bem, viu? E só de dois chaves, ó, a antena, apanhei que é um quilo e esqueço, olha a revista aí. Ok, a série da ONG, se não, o whisky e toda a frequência, aquele novo ano, a noite, eu dei o chaves, a fronteira. Por que, o ver, por que você fica invertida? Porque é uma onda invertida, ok? Imagina uma varanda, aí eu peguei um tubo de PVC, daquele sted, grato, de água quente, e apontei pra fora, preso na, 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 terraços, um metro e oitenta, mais ou menos, e eu fiz um conector T, no cabo, prendi a transira, na, na, e, no final, e prendi a ponta de, treinar de fio, no acobladão, tá? Fiz uma montagem com um fio em Forca Gato e fui. Um ano, uns 12, 14 metros de fio. E um ano, ele vai pra frente e depois ele dance e tem um chumbo de pesca na minha ponta. Pra ficar mais ou menos rentinho, tá? E tá bem em cima de uma garagem aqui do hotel, né? E se cair tem um amortizador, tá? Coloquei lá um fio por em volta. Então, se eu suponho, se esse chumbo caísse, não é pronto com tudo em Forca Gato. É, no máximo vai ser um plafi, caboró, um chumbo, mas tá bem preso, ok? E eu fiz os testes antes com o cano. O cano aguenta uma flexão de quase 30 quilos e a flexão tá sendo 1,5 quilo. Então, tá pra lá de bom, ok? Ah, beleza. Seixar o tempo eu vou com 30 bebês aqui, ok, Zéú? Só com 870 e bodyfoot. Nossa, a plantina tá rendendo um espetáculo, hein? Ok? É isso, então. Vou deixar a frequência linda pra você e o primeiro teste que eu tô fazendo aqui nessa frequência é contigo. Y1, Kiliuski, Y2, COH, Água de Vendória. Boa tarde, Papainque 1, França, Dinamarca. Ô, doutor Bira. Y1, Fox 7, V alta. Nossa amiga Bira. Papainque 2, Charliar de Oscar Hotel. Papainque 1,000, Luiz. O que é aquilo que é? É S.L. Entendi, agora entendi como é que tá a situação aí. Papai...